Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado, meu bem Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te estalquear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu não vou mais te esconder, já é teu meu coração Eu sou louco por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado, meu bem Mais obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mais pra estalquear de tanto que eu te quero Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu não vou mais te esconder, já é teu meu coração Eu sou louco por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu P.S. 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 Em nome, entendi, P.S. Produções E acabamos se encontrando e foi só te ver Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa, fui golpeado Em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Amei, já amei, assim te vi A mira tu focou em mim E atirou e acertou em mim Em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se, mas se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico E acabamos encontrando e foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa Ficou piado Em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro Em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Amei, já amei Amei, já amei Assim te vi A mira tu fobou E me tirou E acertou em mim Em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se, mas se tu quiser eu quero Juro em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se, mas se tu quiser eu quero Juro em mim você fez um furto, baby E o meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero Juro eu fico E o meu coração tu roubou E o meu coração tu roubou E o meu coração tu roubou É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida clara Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida clara Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida clara Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida clara Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida clara Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida clara Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra maga, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Estrói sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando, a corda tá fazendo os planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por fim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Cadê sua responsabilidade? Cadê sua responsabilidade? Por fim ela tem ninguém achando Por fim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Nem vem falar que é fraqueza A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros Me desmanchando aos poucos Dói ver ela Esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Nem vem falar que é fraqueza Dói ver ela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia Você beberia ou não beberia Você beberia Nem vem falar que é fraqueza minha Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor Só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor Só sossegou Só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar Não tinha por que mexer no coração que tá quieto Só sossegou Só sossegou quando me viu sofrer Só sossegou quando me viu sofrer Nome de B.S. Produções B.S. Produções B.S. 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 Outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes acho que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Será que dá vontade só de te olhar Não se apegar No final do rolê cê vem me encontrar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Provando outros beijos Dá pra combinar É assim É assim A QD tá nega Tá enxugando o gelo É o mesmo que sopra Depois se queima o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava pra fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando e pensando se eu fosse você Se eu fosse você Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei a noite chorando e pensando se eu fosse você Se eu fosse você É assim É assim Estou impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina E elucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Bora na favela, ela zona sua E o favelado se apaixonou Pensar fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixando acontecer naturalmente Oh, mulher Me deixando a ponta do pé Ah, normal Se te ver eu já não fumava Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te ver eu já não fumava Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Bora na favela, ela zona sua E o favelado se apaixonou Pensar fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixando acontecer naturalmente Oh, mulher Me deixando a ponta do pé Ah, normal Se te ver eu já não fumava Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixando a ponta do pé Ah, normal Se te ver eu já não fumava Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixando a ponta do pé Ah, normal Se te ver eu já não fumava Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, 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 ah Obrigado.